Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje eu e a Larissa vamos divulgar uma série de ações especiais que a UniaSelv está preparando aqui para a nossa região. Na quarta-feira a UniaSelv com um grupo de profissionais estará instalando suas barracas de divulgação em Sentinela do Sul, onde haverá o programa de pós-graduação que a gente vem informando por aqui lá na cidade de Sentinela do Sul. E na quinta-feira será a vez da cidade de Cristal, onde a UniaSelv estará também na Praça de Cristal assim como na Praça de Sentinela do Sul, circulando e divulgando as ações dos cursos de graduação e pós-graduação como afirma a prefeita de Cristal, Fábia Richter, convidando a todos a participarem desta ação lá da UniaSelv. Vamos então para os locais que a UniaSelv estará nesta semana. Na quarta-feira em Sentinela do Sul, além da Praça, os profissionais da UniaSelv estarão também no Instituto Estadual Professor Vicente Luiz Ferreira, na rua Joaquim Rodrigues Barbosa, 165 no centro. E já na quinta-feira, na cidade de Cristal, a UniaSelv estará também na Praça e também no Colégio Estadual Bento Gonçalves da Silva, que fica localizado na rua Doutor José Vieira Aparecido de Almeida, número 90. Portanto, quarta e quinta-feira, a UniaSelv divulgando seus cursos em Sentinela e Cristal e a gente colocando aqui no programa Lagoa Mais essa importante notícia na área educacional para todos os moradores aqui da região. Sou Fábia Richter, sou prefeita de Cristal e Cristal na quinta-feira, na sua praça principal, vai estar recebendo a equipe da UniaSelv, que vai fazer uma divulgação e nós teremos lá a pós-graduação, a instituição fortemente no município. Serão muito bem recebidos, estamos esperando a todos lá e a comunidade certamente vai comparecer para poder conhecer essa instituição. Um abraço! Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.